É que ela gosta dos caras do coin Percebe pela música no stories Gosta dos caras que porta a clock Por isso que no morro ela se envolve Se popar ela eu sou envolvido Me colocou nos melhores amigos Mas o que faz ela fica comigo É o jeito que eu pego ela Tô doida na cama Ela quer que eu soque com força Então toma socadão Soco no grelinho, né? Senta pro pretinho, pai Que tu gosta sim, né? Você gosta sim Tô doida na cama Ela quer que eu soque com força Então toma socadão Soco no grelinho Senta pro pretinho Que tu gosta sim Que tu gosta sim É que ela gosta dos caras do coin Percebe pela música no stories Gosta dos caras que porta a clock Por isso que no morro ela se envolve Se popar ela eu sou envolvido Me colocou nos melhores amigos Mas o que faz ela fica comigo É o jeito que eu pego ela Tô doida na cama Ela quer que eu soque com força Então toma socadão Soco no grelinho, né? Senta pro pretinho, pai Que tu gosta sim, né? Você gosta sim Tô doida na cama Ela quer que eu soque com força Então toma socadão Soco no grelinho Senta pro pretinho Que tu gosta sim Que tu gosta sim Ave Maria Tinha que ser o senhoria